Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e a receita de hoje é um bolo de abacaxi com doce de leite irresistível. Mas antes, deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Então aqui eu tenho a minha massa pão de ló, eu já tenho aqui no canal, vou deixar no card para vocês. Então eu tenho aqui ela cortada em duas camadas para ficar com três discos de massas. Então aqui vamos começar com o nosso abacaxi, eu usei um abacaxi médio, pique em cubos e vamos colocar em uma panela e vamos acrescentar meia xícara de açúcar refinado ou cristal. E eu vou deixar esse abacaxi reduzir bastante até que fique bem sequinho, não precisa acrescentar água. Como vocês podem ver, o meu abacaxi ainda tem bastante líquido, eu vou esperar reduzir bastante. E agora ele já está aqui há mais de dois minutinhos, ele está começando a secar, podem ver que já tem bem pouco líquido. E é assim mesmo. Agora pessoal, a gente vai reservar esse abacaxi em um refratário, para depois a gente colocar ele no nosso recheio. Então tem que esperar esfriar completamente. Pessoal, aqui é o doce de leite caseiro que eu ensinei vocês a fazer aqui no canal. Eu vou deixar no card esse doce de leite, super fácil e rápido, que eu fiz apenas no vidro. E aqui tem o meu abacaxi. Então eu vou juntar esse abacaxi nesse doce de leite e vou misturar muito bem. Podendo colocar também meia caixinha de creme de leite nesse doce. Depois de misturar muito bem esse recheio, ele já está pronto. A gente vai reservar e vamos começar a fazer a montagem do nosso bolo. Então partimos para a montagem. Eu forrei a minha forma com um saquinho plástico limpo. E eu vou colocar o fundo da minha massa. Meu primeiro disco de massa. Pessoal, e para nós molhar o nosso bolo, a gente pode utilizar a calda da sua preferência. Então a minha eu fiz com leite condensado e água. Vou deixar na descrição para vocês. E vocês podem utilizar também a calda do abacaxi, que fica muito bom também. Então aqui eu molho o meu bolo. E vou acrescentar a colheradas no nosso recheio. Eu espero muito que vocês façam essa receita na casa de vocês. Fica um bolo que combina muito doce de leite com o abacaxi. Pois o doce de leite é doce e o abacaxi é bem azedinho. Então fica uma combinação bem legal. Então aqui já coloquei o meu segundo disco de massa. Vou umedecer muito bem com a calda. E vou estar fazendo outra camada de recheio. Deixe aqui nos comentários a sugestão de bolo que você gostaria de ver aqui no canal. Esse canal vai ter bastante receitas de bolos, variadas, recheios. Espalho muito bem esse recheio. Então aqui eu vou fechar o meu saco plástico e eu vou levar para o freezer por duas horas. Passadas essas duas horas, eu vou virar num prato. Agora eu vou retirar ele do plástico. Vou tirar o meu papel manteiga. A decoração é totalmente opcional, tá pessoal? Eu já tinha batido 300 ml de chantilly industrializado. Você pode utilizar a nata ou o creme de leite fresco. Então eu vou passar uma leve camada por cima. Vou fazer uma decoração super simples e fácil aqui para vocês. Então eu começo a espalhar muito bem com uma espátula por cima do meu bolo. Jogando para as laterais esse chantilly e depois a gente vai estar alisando ele. Então, bolo alisado. Para fazer apenas uma textura, eu tenho aqui um pincel de silicone e eu vou estar fazendo uns risquinhos bem de leve em cima do bolo. Mas a decoração é totalmente opcional. Vocês podem, não precisa estar fazendo se vocês não quiserem. Depois de ter feito isso, eu vou utilizar um pouco do doce de leite para eu estar fazendo uma decoraçãozinha, uma cascatinha ao redor do meu bolo. Se você quiser também, não precisa. É apenas para dar uma aparência mais legal. Então, nesse movimento de apertar e soltar a bisnaga, a gente vai fazendo essas gotinhas. Ela vai ficando com esse efeito. Fica super legal para você estar fazendo com qualquer tipo de cobertura. E para dar uma finalizada, eu vou estar fazendo umas rosetinhas por cima do bolo, com bico 1M da Wilton. Bem pequenas mesmo, só para dar um acabamento. Vocês podem colocar o abacaxi no meio do bolo, nesse centro que fica vazio. Pode colocar o confeito da sua preferência. No rodapé do bolo, eu vou fazer umas pitangas para finalizar essa decoração. Se quiserem também estar colocando um corante amarelo, podem estar colocando, mas eu prefiro fazer o meu assim. E no meio das minhas rosetas, eu vou estar colocando um pinguinho de doce de leite em cada uma. Também podem ser colocados pérolas comestíveis, confeitos, o que vocês quiserem. E agora eu vou cortar uma super fatia desse bolo, para vocês verem como fica por dentro. Espero muito que vocês façam na casa de vocês. Olha essa fatia, fica muito gostoso esse bolo. Super molhadinho, super úmido. O recheio também, fica um contraste bem legal. O abacaxi, que já é mais ácido, com o doce de leite, super combina. Essa massa com esse bolo fica incrível, tá pessoal? Podem fazer sem medo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever se você não for inscrito. E até a próxima! Tchau!